Ele vai continuar a vida louca. O que vem pro Neymar é uma pessoa, ele vai se relacionar com uma pessoa, ele vai gostar muito, mas muito dessa pessoa. É um relacionamento internacional. Oh, não é do Brasil. Anota, anota. Não vende no Brasil. Depois fala, você não lembra, não vende. Não é, não é. É um relacionamento internacional. Apaixonadíssimo, ele vai ficar arriado. Arriado. Arriado de amor. E vai ser estampado em tudo que é canto, tudo que é canto da mídia, tanto no Brasil e fora, a traição. Neymar traiu tanto, e essa paixão, ele que vai ser o traído. O gaiado? O gaiado. Neymar. Essa mulher vai vir pra vingar todas as outras. O Neymar, ele vai gostar tanto, 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 tanto. Meu Deus. E sabe quando o Léo descortou ali, as traições ali e tudo. Justiceira. Gente, que é isso. Vai ser o que vai... Vão filmar e você vai ver. Vai sair tudo. Vão filmar, Ana Paula. Vai sair tudo que é página de forfó. Caramba. Não. Vão filmar. Lá fora eles vão colocar de uma forma, né? Neymar, o jogador, foi traído. Mas aqui no Brasil... Aqui é aquela folia. Aqui é... O povo fala, né? É vídeo. É Leodinho, é Zé Lene, é Ana Paula falando. Não, eu não vou debochar. Eu tô dizendo o que eu vejo, mas é assim. A vida é assim. Tu bate, uma hora tu apanha. Tchau.